Olá, isso mesmo, uma ocorrência que por muito pouco não terminou em tragédia. Segundo a polícia, o homem que aparece conduzindo esse maquinário é o proprietário dessa fazenda e ele tem 54 anos. O objetivo dele era atingir com a lâmina do maquinário essa caminhonete que estava estacionado na frente. Isso porque lá dentro estava o fiscal da SEMA. Então esse fiscal tinha notificado esse homem porque nessa propriedade havia um desmatamento ilegal. Irritado com toda essa situação, o homem partiu para cima, pegou o maquinário e queria destruir esse veículo com essa caminhonete dentro. O que consta no boletim de ocorrência? Os policiais descobriram essa área de desmatamento ilegal sem nenhum tipo de licença, inclusive com desmatamento em área de proteção ambiental e foram fazer essa vistoria. Lá eles localizaram esse proprietário e ele foi informado que o veículo dele, uma esteira que estava desmatando, fazendo a derrubada dessas árvores, seria apreendido e encaminhado até a sede do Ibama. Nisso ele ficou extremamente furioso. Pegou esse maquinário e partiu para cima desse fiscal. Ele não teve outra saída a não ser se proteger nessa caminhonete. Quando ele percebeu que o veículo seria amassado, seria danificado por essa lâmina desse maquinário, ele resolveu então sair do veículo. Os outros policiais, mais os filhos desse homem, que estavam ali também na propriedade, eles conseguiram acalmar esse homem com muita dificuldade, com muita paciência que os policiais tiveram que ter, conseguiram que ele descesse desse veículo. Só que assim que esse homem desceu desse veículo, ele voltou a ficar muito mais nervoso, estressado com os policiais e disse que o maquinário dele não saía ali de jeito nenhum. Inclusive, consta no boletim de ocorrência, que ele chegou a discriminar alguns policiais ali pelo fato deles serem negros. xingou com as palavras ofensivas e tudo mais. E assim que ele desceu do maquinário, ele pegou uma ferramenta, uma picareta e o que ele fez? Ele danificou as viaturas dos policiais. Quebrou o parabrisa, quebrou a lanterna, amassou a lataria, destruiu os veículos até que esses policiais conseguiram fazer a contenção desse homem e, enfim, o encaminhamento dele até a delegacia de polícia civil. Agora ele vai responder por tentativa de homicídio, além do desmatamento ilegal e também o crime de injúria racial, já que ele ofendeu alguns policiais que estavam trabalhando nessa ocorrência que foi registrado no município de Colniza, na região noroeste aqui de Mato Grosso. Mato Grosso